Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça aplica a teoria da perda da chance e absolve o menor acusado com base em testemunhos indiretos. O colegiado aplicou a teoria da perda de uma chance para absolver um adolescente acusado de ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado. De acordo com o processo, o menor morador de rua golpeou a vítima com um paralelepípedo porque ela teria agredido sua namorada e um amigo, mas a tese de legítima defesa não foi aceita. As instâncias ordinárias entenderam que houve excesso e haviam imposto a medida socioeducativa mais grave prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. A decisão considerou depoimentos do bombeiro e da policial militar que atenderam à ocorrência. Já os depoentes basearam os relatos em informações de pessoas que estavam no local, mas que por não terem sido identificadas, não foram formalmente ouvidas pela polícia nem em juízo. Além disso, não foi realizado o exame de corpo de delito na vítima. Para o relator do recurso da defesa no STJ, ministro Ribeiro Dantas, o caso demonstra uma investigação falha que extinguiu a chance da produção de provas fundamentais para a elucidação da controvérsia, o que viola o Código de Processo Penal, o qual impõe à autoridade policial a obrigação de colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e das circunstâncias. De acordo com o ministro, houve uma gravíssima omissão, porque várias pessoas que presenciaram a briga não foram identificadas para depoimento. Segundo o voto do relator, a quinta turma fixou o entendimento de que o testemunho indireto não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por consequente, não pode fundamentar a condenação do réu.